Samuel Venancio, como disse a Nath, a expectativa é de casa cheia amanhã no Indepa, né Samuel? Boa noite! Fala João, boa noite! Boa noite para um amigo ligado aqui no programa Bastidores. Será uma independência lotada amanhã, viu João? Eu tô... Olha o dinheiro do jogo, garoto João Vitor Xavier. Público pagante, mínimo 18 mil. Um oito ponto zero zero zero. Máximo o público de vinte mil. Dois zero ponto zero zero zero. Grande Tião das Rendas, saudoso Tião. Mas João, os ingressos foram aí na venda, uma venda muito rápida e o torcedor querendo apoiar o Cruzeiro a todo custo. Contra o Uberlândia foram nove mil e teve aquele monte de problema para acesso, catraca, para ler ingresso, enfim. E o Cruzeiro tenta melhorar essa situação para o jogo deste domingo às onze horas da manhã. Então, restando pouquíssimos ingressos para este compromisso e a expectativa, repito, é de Indepa lotado para este duelo contra o Vila Nova. Cruzeiro buscando mais uma vitória. Já são seis vitórias em sete jogos e, claro, para continuar na liderança isolada do campeonato estadual. Então, torcedor aí que ainda quiser, tem que ficar atualizando lá o site para ver se aparece algum ingresso no setor para ele comprar. Mas é a expectativa também para ver qual time o Paulo Pessolano vai colocar em campo, sabendo que na quarta-feira tem um jogo mais importante até aqui, que é o duelo contra o Sergipe na Copa do Brasil, às nove e meia da noite, na Arena Batistão, em Aracaju. Foram vinte e três relacionados. Em relação aos jogadores que estiveram contra o Uberlândia, contra o Uberlândia foram vinte e dois. Para este jogo, vinte e três. Uma ausência apenas. E eu vou falar mais sobre isso na sequência aqui do bastidores. Zagueiro Maicon, e que está com um futuro indefinido agora no Cruzeiro, vamos explicar isso. Entraram na lista o jovem Everton, zagueiro, e o volante Mitikov. Eu acho que o Paulo Pessolano vai fazer mais testes na equipe. Se bobear, vem surpresa, ou se bobear, podemos ter surpresas na escalação do comandante uruguaio para este duelo contra o Vila Nova. João. Ô Samuel, daqui a pouquinho eu quero que você volte com um convidado especial. Mas antes eu quero saber do Vila Nova, do Leão do Bonfim, como é que chega para pegar o Cruzeiro amanhã. Fabrício Calazans, boa noite. Tô ligado, deixa comigo. Boa noite, João. Um abraço para o ouvinte ligado no bastidores. O Vila Nova que venceu na última quarta-feira a Caldense. 2x0 em Nova Lima, primeira vitória do Vila no Campeonato Mineiro. Vila Nova que soma, além desta vitória, cinco empates e uma derrota. Ô João, o detalhe é que o Vila Nova tem quatro jogos dificílimos para concluir a primeira fase do Campeonato Estadual. Amanhã o Cruzeiro no Independência, depois o América também no Independência. Portanto, dois clássicos fora de casa. Recebe o patrocinense em Nova Lima. Aí este jogo pela penúltima rodada e fecha a primeira fase em São João del Rey contra a sensação do Campeonato Estadual até aqui, a equipe do Atletic. Mas para o duelo de amanhã contra o Cruzeiro, a tendência é que o técnico Bruno Pivete repita a escalação do Leão pela terceira vez seguida. Mesma escalação do empate contra o RT e da vitória de 2x0 sobre a Caldense. Jogos em Nova Lima. Glaicon no gol, Danilo Belão, Diego Landis, Cadu, artilheiro do Vila no Mineiro, três gols e Hipólito. Wesley, Gustavo Cresce, Renan Mota e Matheus Lima, Branquinho e Tiago Mosquito. Leandro Salino, volante, segue com um problema muscular na coxa, mas atuou no segundo tempo da vitória do Vila contra a Caldense por 2x0. Se o Leandro Salino tiver 100% fisicamente, pode ser que ele entre na equipe e neste caso deve sair o Matheus Lima. Foi inclusive a alteração que fez o técnico Bruno Pivete no intervalo da vitória sobre a Caldense. Ao Vila Nova, João Vitor Xavier, com uma sequência pesadíssima. De todo modo, amanhã, mesmo se o Vila for derrotado para o Cruzeiro, nesta rodada o Leão não tem risco de ir parar na zona de rebaixamento. João. Maravilha, Fabrício Calazano.